A Prefeitura de Piuí inaugurou a reforma da quadra José Quintino Filho, a quadra do bairro Bela Vista, aqui no município. A reforma foi feita em uma parceria público-privada com a empresa JDR. Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Piuí inaugurou a reforma da quadra José Quintino Filho, localizada na rua Salviano Damasceno, no bairro Bela Vista. Segundo o prefeito, essa revitalização foi possível graças à parceria público-privada firmada entre a Prefeitura e o grupo JDR. Nós estamos aqui em mais uma data comemorativa, que é a inauguração da reforma dessa quadra aqui no Bela Vista. Uma quadra que foi edificada na época com o então prefeito Dr. Garcia. E depois de muitos e muitos anos, nós estamos trazendo essa melhoria através de uma parceria público-privada. Então, toda a parte da reforma foi feita pela empresa JDR, que está anexo a essa quadra, a empresa se localiza nessa região. E como que se deu o início dessas tratativas para que sejam feitas a reforma? Quando a JDR foi fazer uma revisão no muro de arrimo que tem vizinho da quadra, onde tem um aterro, onde ficam os caminhões carregados de café, detectaram um problema nesse muro de arrimo e foi necessária uma intervenção por segurança das pessoas que utilizavam a quadra. E nós, juntamente com a tratativa de negociação com a empresa, pedimos para que eles fizessem a reforma desse bem público, que é a quadra. E eles prontamente se prontificaram a fazer, fizemos um projeto e eles deram andamento a esse projeto e a essa reforma. Ficou totalmente moderno, com as luzes de LED, reforma do piso, acessibilidade, reforma dos banheiros, enfim. Tudo o que uma quadra precisa para atender muito bem a população que utiliza esse local aqui no Bela Vista. De acordo com o diretor de esportes da prefeitura, Matheus Palinha, a reforma foi muito importante não só para os moradores locais, mas para a população como um todo. Não só o pessoal aqui do bairro, mas diversas outras pessoas do nosso município utilizam do espaço aqui, né? Hoje aqui a gente tem não só os horários à noite da comunidade, que jogam basquete, futsal, vôlei, além também do pessoal da creche que utiliza aqui, o pessoal da saúde, né? Vários projetos como Ciana Eva, que também utilizam desse espaço aqui e as escolas também próximas aqui também que utilizam esse espaço. Então a importância é gigante, é um espaço que necessitava realmente de uma reforma, né? Tinha várias partes da quadra que estavam danificadas, né? E essa parceria nossa com a JDE e com o Gaia Social veio para somar e graças a Deus deu muito certo e está aqui hoje, né? Essa quadra aí que já está em pleno funcionamento, com diversos horários aí durante a semana toda, né? Passando aqui em torno de umas 300 pessoas, 300 a 400 pessoas diárias, semanalmente, né? Então é muito importante essa reforma aqui para que a gente possa dar um lazer mais adequado para a nossa população aqui do bairro e também da cidade.